Fala aí rapaziada, beleza hoje? Como é que vocês estão? Estão bons? Rapaz, está quente demais, doido, doido, muito quente. Já ajeitei a ferramentinha aí, já está meio bagunçado aqui ainda, hein? Nossa senhora, deixa eu colocar isso aqui, que se não acha que eu vou colocar na caminhonete. Deixa eu dar uma confida lá em cima, aproveitando aqui que eu já estou encerrando o expediente por hoje, para falar de um assunto sobre aluguel, porém, a notícia não é muito boa, rapaziada. Está complicando, está ficando difícil, o pessoal está cada vez mais exigente, exigente, até porque eu tinha a intenção de mudar para uma casa maior, já de agora, mas não vai dar, vou ter que esperar um pouco, porque as coisas estão ficando difíceis. Além dos valores estarem aumentando, eles estão exigindo agora, antigamente, dois aluguéis, né? Você achava bastante nessas condições, só que agora eles estão cobrando três, rapaziada, três aluguéis. Porém, lá em casa, quando a gente entrou, foi dois aluguéis. E na casa de cima, desocupou, o aluguel está muito caro, a casa, as condições delas são bem piores que a minha, vocês já conhecem, tem um vídeo de um canal aí mostrando ela, são bem piores que a minha e é mais cara, vale 2.500 dólares. E o pessoal que entrou lá para mudar, tiveram que pagar 3 ao 10, totalizando aí 7.500 dólares, 7.500 dólares, só para entrar no apartamento. Então, o pessoal que vem com família e pretende, às vezes é uma quantidade maior de filhos, é uma mulher, é uma esposa, vai dois filhos, precisa de um apartamento de dois quartos. Se não vier bem preparado, vai passar perrengue, porque 7.500 dólares para você entrar no apartamento é muita coisa. No meu foi 5.100, 5.100, já foi bem pesado, bem puxado, imagine tendo que pagar 3, na época, se fosse 3, o meu daria 6.100, né? E é isso aí, como é 2.500, deu 7.000, 7.000, nossa, eu sou muito de conta, não, não. E aí, ó, elas estão travando, eu tenho que arrancar a porta, cortar embaixo, algumas estão pegando em cima, essa aqui não, né? Porque não está marcada, mas eu tenho que cortar embaixo na porta que ela está pegando embaixo, para ela fechar direito. Como a casa é bem antiga, os batentes, a porta, ela dá uma enxada, né? Sai um pouco do eixo e dá trabalho, essa aqui já está do jeito, estava pegando um pouco lá em cima, está pegando um pouquinho ainda. Vai dar mais, tem que dar mais uma passada de plane ali, para dar mais uma folga, ó, está vendo? Ela está segurando ainda, chega e estraga a pintura, tem que dar mais uma raspadinha nela. Aí tem essa aqui, está boa, excelente. E essa outra aqui também, eu já cortei embaixo, já passei a plane em cima, mas agora ela está pegando na lateral, ó. É, rapaziada, trabalhoso, para você vir nos Estados Unidos, tendo um custo desse bem alto, a preparação que você teria antes, vai ter que, vamos, quase redobrar agora, né? Porque, assim, eu falo isso mais para o pessoal que vai vir com família, né? É um caso mais complicado, porque normalmente o homem é o chefe da família, né? Normalmente. Pode acontecer de ser a mulher também ou ser dividido meio a meio. Mas, há uma preocupação excessiva por causa dos filhos, se vai dar certo, o que vocês vão passar com isso, como vocês vão conseguir resolver. Então, se você não vim com dinheiro, antigamente, você vinha só com, você podia vim com quatro vezes o valor do seu aluguel, como eu recomendava. Porque dois deles iam para o aluguel, você ia ter mais um mês garantido para você pagar e o outro para vocês comprarem a comida, a alimentação, até começar a trabalhar e colocando as coisas em ordem. Agora, eu vou fazer uns cálculos aí, mas eu acredito, vai, como aumentou o pedido de um aluguel a mais, então, automaticamente, em vez de você trazer em quatro vezes o valor do seu aluguel, você vai ter que trazer cinco. Porque só três deles, provavelmente, vai ter que ficar na casa. Por que está acontecendo dessa forma? Por conta de o pessoal não estar alugando mais direto com o proprietário. Você encontra ainda, mas é bem difícil. Agora, praticamente, tudo tem um corretor no meio e o corretor, ele tira dele a média de um aluguel, meio aluguel, para fazer a intermediação entre o locatário e o locador. Então, por exemplo, na minha casa, nós pagamos 1.100 dólares para a corretora. O casal lá que mudou para cima, pagaram 2.500 para a corretora. É um valor muito alto. E esse valor, ele não volta, ele não volta. O valor do aluguel, um mês é o aluguel e o outro é, pelo menos onde eu moro, é um depósito de segurança. No final do contrato, se não tiver nenhuma varia na casa, se ela tiver tudo funcionando, tudo ok, ela me devolve o valor do aluguel. Se tiver alguma manutenção, ela desconta esse valor, dá diferença ou não dá nada. E por aí vai. Eu mesmo quero receber tudo de volta. Então, antes de sair, antes de eu livrar a casa, a gente vai lá, dá uma limpeza bacana. Faz a manutenção ali básica, na pintura, onde riscou, de ver sujo, que é um ano, né? Tem os crianças também, sempre tendo uma coisinha para ajeitar, uma coisinha aqui, para a gente pegar o nosso valor completo, que até porque vai ajudar no aluguel de uma nova residência, quando nos mudarmos para uma casa maior, que vamos precisar em breve, se Deus quiser, quando minhas outras filhas vierem para cá. Então, é um negócio complicado demais. Eu não sei nem o que falar para vocês, porque praticamente todos os vídeos que eu fiz anterior sobre isso, já não vai valer de nada. Então, se você viu um vídeo meu anterior falando dos aluguéis, do valor, para você trazer ali quatro vezes o valor do seu aluguel, porque dois vai ficar para o aluguel, então já pode cancelar essas informações, porque agora eles vão te pedir três meses, três meses do aluguel, infelizmente está cada vez mais difícil. Esperamos que melhore, pode ser que não melhorem baixar para dois aluguéis, mas pelo menos baixar os valores, né? Porque estão muito altos, pelo menos aqui na região. Até as regiões que eram mais baratas, já deu uma subida legal, uma valorizada boa no aluguel. E isso dificulta muito para a recém-chegada. Para quem já está aqui, é difícil. Para quem pretende vir, acaba ficando mais difícil ainda, porque acaba, vamos ver, se colocar em reais, dois mil e quinhentos dólares a mais do que você planejava em relação aos outros vídeos, vocês vão ter que adicionar aí. E para ganhar dois mil e quinhentos dólares em reais agora, daria mais de dez mil reais. Então, é uma ação. Meu Deus do céu! É, rapaziada. Triste, mas, infelizmente, é o que está acontecendo. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Vamos embora agora. Amanhã tem outra missão. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!